Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hum, that's yes, fuck a trua That girl tá cortando-me pra moi, subindo manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda, segunda, segunda Um gajo é gangsta, um tonta da drive-by, baby, não se foca em bunda Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hum, that's yes, fuck a trua That girl tá cortando-me pra moi, subindo manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda, segunda, segunda Um gajo é gangsta, um tonta da drive-by, baby, não se foca em bunda Deixa eu mostrar o montão flex, mó quinta fazer queixo Pega guiado, fazer sex, deixa eu só fazer, busque esse ex Ame que tem burigo Wap, Wap, Wap Make that pussy goals Pega gos Pequeno é beta, mas gosto de um drible Da pro um gajo, sabe pra um davo, asíou, McSoap Guarda o meu wap, wap no Muxil … Mandei Co kur Pequeno é beta, mas gosto de um drilla Dá pra um gajo, sabe pra um gajo, não Cheba Guarda minha wap, wap na mochila Faça minha wap, wap com minha mina Não adora aquele bunda da rabona, baixou com o riba toda no ar Sabe intenso da mina, então tá lá bem até cima, que é meu foco em grua Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hum, das gays fogo trua Que é a girl, tá portando o meu pomoio sobre manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda, segunda, segunda Um gajo é gangsta, um tonta da drive-by, baby, não sei foco em bunda Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hum, das gays fogo trua Que é a girl, tá portando o meu pomoio sobre manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda, segunda, segunda Um gajo é gangsta, um tonta da drive-by, baby, não sei foco em bunda Desde que rajam a babia, outros babia que é buzz a mamada Este chate é um cabeça, este estresse, a manga tá larga, ele quer pra nada Eu gosto de um gajo, eu gosto de minha guita, eu gosto de minha banana Não te viajo a França, me rompo só falta do pai Tony Montana Não estou com minha miss, sabe que o gajo dá um miss Pra minha família, não te vira John Wick, pode ir bem, tu, 5, 4, 6 Welcome to the gang, se apoi, é fleur, let's get naughty A pute é pussy, you see honey, eu creio que é pussy, tudo money Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hmm, das gays folga trua That girl, tá cortando o palmo e subindo manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda, segunda, segunda Um gajo é gangsta, um tonta da drive-by, baby, não sei foco em bunda Maybe Monday, Tuesday, Wednesday, hmm, das gays folga trua That girl, tá cortando o palmo e subindo manga, ajudando-me a se escurvar Não me canso do balanço, que é real de segunda